Muito bom dia, meus caros senhores. Aqui quem fala é Sanky Asclepíades. Vou trazer pra vocês, nesse episódio aqui, continuando essa série, um assunto que sempre é perguntado, as pessoas sempre têm dúvidas, né? Quais são os melhores suplementos para se usar pra quem quer ganhar massa, quem treina, né? Seja pra hipertrofia, seja um treino de força. Bem, eu queria começar falando que eu não apoio tanto assim o uso de suplementos, tá bom? Você deve sempre tentar suprir qualquer necessidade que você tenha na sua alimentação. Às vezes isso não é possível. Realmente, hoje em dia, por exemplo, pra você suplementar, pra você ter a vitamina D na quantidade certa, você teria que tomar sol o dia inteiro, estando aí perto do Equador, usando cuequinha na praia, entendeu? Então é uma coisa um pouquinho... bem, não acontece hoje em dia, certo? Ou você poderia também ingerir óleo de fígado de bacalhau todos os dias. Mas é um pouco... enfim, mas já tô dando um spoiler aqui, né? A questão é, sempre que você conseguir aquela coisa que eu estiver falando de forma natural, vai ser preferível. Suplemento, comida em pó, esse tipo de coisa, é comida de astronauta. Isso aí não é o ideal pra alimentação humana. Você sempre deve tentar estar o mais próximo do natural possível. Eu acredito que o ser humano, assim como qualquer outro animal, é mais feliz, estando mais próximo à sua natureza. Mas ok, vamos então direto ao assunto. Vamos falar sobre qual é a melhor suplementação para você. Eu vou começar do pior pro melhor, tá bom? Vou fazer aqui um top 10. E, por incrível que pareça, o primeiro dessa lista, ou seja, o menos, melhor, né? Digamos assim, é justamente a proteína, tá? A galera costuma indicar o whey protein. Ele é o mais usado, né? Você vai ver qualquer marombeiro aí da vida socando o rabo de whey protein. Esse é o comum. E eu já vou começando com uma polêmica aqui, que é a seguinte, eu não consigo indicar o whey protein pra ninguém. Ele não é uma coisa saudável de você ingerir, tá bom? O whey protein, ele vai ser a proteína do soro do leite, que é uma proteína inflamatória, tá? Isso é uma outra coisa que eu queria falar também. Nessa lista, vão ter suplementos que vão fazer bem pra sua saúde e vão melhorar o seu desempenho no treino, vão melhorar o ganho de massa, enfim. Eu não vou colocar aqui nada que possa fazer mal pra sua saúde. Se eu fosse colocar coisas que podem fazer mal pra sua saúde, essa lista ia ser completamente diferente. Eu provavelmente teria colocado cafeína, daria pra colocar também algumas outras paradas que, enfim. Não vou entrar nesse ponto. A questão do whey, o whey concentrado, o whey isolado, é que a proteína do leite é inflamatória, ela é pró-inflamatória. Porque se o seu intestino não tiver muito saudável, se ele não tiver, se não tiver tudo certinho no seu intestino, ele vai ter como se fossem pequenas aberturas, tá? Porque, olha, você tem que digerir a proteína pra ela virar aminoácidos. Depois que ela vira aminoácidos, ela entra na corrente sanguínea e aí na corrente sanguínea ela vai entrar e vai fazer parte da síntese proteica, por exemplo, tá bom? Se a proteína entrar inteira, o organismo não reconhece isso como algo que está fazendo parte da sua alimentação e ele também não tem nem como usar aquilo. A proteína, quando ela entra inteira, não tem como usar. E se o seu intestino estiver vulnerável, ele estiver meio danificado por conta da sua alimentação nojenta, porque você como ouvinte médio só come merda, obviamente, parte da proteína do whey que você ingerir vai entrar inteira. Seja você consumindo whey, seja você consumindo leite, né? Só que o whey é um concentrado, então o problema vai ser pior. E o que vai acontecer? Essa proteína inteira dentro da sua corrente sanguínea vai ser considerada como um invasor e o seu corpo vai fazer de tudo pra atacar e tentar neutralizar aquilo. Isso causa inflamação, uma inflamação subclínica, uma inflamação crônica. E o que que acontece, né? O que que é estar inflamado? Isso vai aumentar a chance de você pegar qualquer tipo de doença, ficar resfriado, ter espinha, né? Um dos principais problemas que as pessoas têm com leite é ficar com muita espinha. Vai deixar a sua cognição meio afetada, a sua memória vai ficar pior, você vai ter menos energia. Então, assim, se o seu intestino estiver muito bom, você pode consumir o whey que provavelmente não vai ter muito problema. Mas como a maioria das pessoas não tem uma alimentação muito boa, eu não posso recomendar o whey isolado ou concentrado. Vai ter gente que vai falar, ah, Sanky, mas eu tomo o whey há tanto tempo, nunca tive nenhum sintoma. É, talvez se você parasse de tomar, você ia ver que a sua vida ia melhorar bastante. Várias coisas acontecendo aí que você não sabe que são sintomas. Às vezes acorda, pô, minha garganta tá inflamada, deve ser porque eu dormi de janela aberta. Não, porque você tá consumindo ali o whey. Mas tem uma outra coisa, né, que pode substituir esse whey isolado ou concentrado, que é o whey hidrolisado. O whey hidrolisado, o que ele é? Ele é a mesma coisa, ele é a proteína do soro do leite, só que a proteína, ela é quebrada, ela é hidrolisada. Por um processo que faz agora ele vir como se fosse pré-digerido. Agora não tem proteína ali mais, é só o aminoácido. Então mesmo que entre inteiro no sangue, não tem problema nenhum. Não vai dar nenhum tipo de resposta inflamatória. O problema é que a versão hidrolisada do whey tem um gosto horrível, é nojento. Tem muita gente que não tolera. Tem muita gente que acha frescura, né, e toma tranquilo. E a outra questão é que ele é muito mais caro também. É uma coisa, sim, que eu creio que vai valer a pena se você é uma pessoa que preza pela sua saúde. Se você não preza pela sua saúde, tá cagando, só quer ficar enorme, compra qualquer whey que você dê na frente e foda-se. Mas aí entra outro problema do whey, que é um problema também grave, que é o seguinte. Se você pega o whey puro, tá, 100% puro, só tem o whey ali e coloca na água e mistura, ele não mistura, ele fica boiando. É um inferno pra você misturar. E ia ser um saco você ficar tentando misturar, entendeu? Aí você ia comprar o whey e ia ficar lá tentando misturar e ia achar uma merda. E o que eles fazem? Eles colocam lecitina de soja como emulsificante. Emulsificante é como se fosse um detergente. Tá bom? Quando a sua mão tá suja de gordura, você usa detergente e a gordura sai. Porque o detergente liga na gordura, liga na água e aí consegue ir embora, sai da sua mão. Entendeu? Sem o detergente, a água não liga com a gordura. É a mesma coisa no caso do whey. O whey não liga com a água. Quando você coloca um detergente, um emulsificante, que é a lecitina de soja, eles misturam com maior facilidade. Aí o que que acontece? Imagina que a empresa A não coloca a lecitina de soja, a empresa B coloca a lecitina de soja. Você vai lá, compra o whey da empresa A. Fica lá, põe na sua... Como é que a galera chama? Coqueteleira, sheikera, sei lá. E fica lá meia hora chacoalhando e não mistura. Você fica puto. Aí você compra da empresa B, dá uma mexidinha lá rápida e mistura fácil. Qual que você vai começar a comprar? Da empresa B. Então, hoje em dia, todo whey, praticamente, tem lecitina de soja. A não ser que ele seja feito para alérgico. Pessoas que têm alergia à soja e tal, aí ele vai ser mais caro também. Então, isso aí é um ponto que eu costumo falar. Ser saudável custa caro. Se você prioriza a sua saúde, você vai ter que abrir mão de algumas coisas para investir dinheiro na sua saúde. Como qualquer outra coisa que você priorizar na sua vida. Aí, pô, Sanky, qual que é a alternativa, então? Você falou que a suplementação de proteína é interessante, só que tem esse problema todo com o whey. Olha, tem a proteína da carne, isolada. Essa vai demorar para ser digerida. Então, para pessoas em níveis mais altos, né? Porque para o cara que está começando a treinar agora, o que importa mais é a quantidade total de proteína consumida no dia. Não importa muito se é de rápida absorção, lenta absorção, é indiferente. Para o cara nível elite, ele tem uma janela específica onde é melhor ele consumir proteína de absorção rápida. Para o bodybuilder lá, para o olímpia da vida, vai ser muito importante que hora que ele consome essa proteína. E vai ser importante ela ser de rápida absorção também. Para uma pessoa que não está em um nível muito alto, está começando agora e tal, é só comer bastante proteína durante o dia. E aí, na verdade, nem precisa suplementar nada de proteína, tá? Não precisa mesmo. E aí, na verdade, nem precisa suplementar nada de proteína, tá? Não precisa mesmo. Eita! Alô? Puta que pariu, vai se fuder. Querendo me vender coisa no meio do podcast, velho? Você tá maluco? Ah, até esqueci onde eu tava. Jesus. Enfim, se você quiser mesmo suplementar com uma proteína e tal, você pode usar a proteína da carne isolada. Ela normalmente, tá? Normalmente. Eu não coloco a mão no fogo. Mas ela normalmente não vem com lecidina de soja. Tá? Esse é o comum. Só que ela também é muito mais cara. Uma alternativa melhor ainda é a proteína da carne hidrolisada. Ela vai ter a mesma questão. Ela vai ser aminoácidos, né? A absorção vai ser muito rápida. Vai ser extremamente rápida. E, enfim. A proteína hidrolisada, em geral, ela é tão simples, rápida de ser digerida, que dá até pra você recomendar ela pra paciente bariátrico. Sabe? Gente que fez cirurgia no estômago, enfim. Mas toma cuidado com a lecidina de soja, tá bom? Se você entra no site da Growth, por exemplo, que é uma marca famosa e muito respeitada, todo whey que eles têm lá, tem lecidina de soja. E a galera já reclamou disso. Aí eles colocaram lá, inclusive, tá lá na lista de ingredientes, né? Emulsificante. Tá sim, sério, tá lá, pode olhar. A lecidina de soja é uma molécula de gordura de soja que é utilizada pra deixar o produto instantâneo. Não se trata de proteína de soja, sem influência do nutriente na produção de testosterona. Então eles estão tentando fazer um controle de danos aí. Mas, tá errado. Tem várias pesquisas que mostram aí já que a lecidina de soja é altamente estrogênica. Então, você tá lá tomando seu whey, achando que eu vou ficar bombado. Realmente vai dar uma resposta ali de síntese muscular, porque é uma proteína, tá? Só que isso vai diminuir a sua testosterona, vai te estrogenizar. Então, eu acho que não vale muito a pena, né? Faz mais sentido você comer ovo, sabe? Você tomar, sei lá, se tá querendo um suplemento mesmo, compra a albumina, que é clara de ovo, sabe? Agora, se você quer mesmo aquela coisa de absorção rápida, mais segura que tem e tal, vai ter que desembolsar uma grana pra comprar a proteína da carne hidrolisada, tá bom? Bem, o que a proteína faz, né? Agora que eu já falei isso tudo sobre suplementação de proteína e tal. Olha, considerando que é boa, né? Que não vai ter soja, que não vai ter coisa causando inflamação no seu organismo. Considerando que é uma fonte boa aí de proteína. Vai diminuir a chance de você ficar doente no dia a dia. É uma fonte muito rica de leucina também, que eu vou falar dela um pouco mais pra frente. Vai aumentar a velocidade de recuperação da força que você tem, né? Depois de você fazer exercício, o tempo que você demora pra conseguir fazer força de novo, vai ser menor. E vai aumentar a recuperação dos músculos também, né? Em si. E vai ajudar também na função do pâncreas de encher as reservas musculares de glicogênio. Além também de acelerar a queima de gordura. O tanto que eu recomendo, caso você vá suplementar, é tomar de 20 a 40 gramas depois do treino. Na verdade, essa coisa de depois do treino, como eu disse, só faz sentido pra cara nível mais alto. Só que, por que não tomar depois do treino, né? Se você quiser tomar outra hora também, não tem muito problema não. A não ser que você seja um cara de nível alto, né? Uma outra coisa também é que você pode usar pra complementar refeições. Então, uma coisa que pouca gente sabe, é que você precisa de, no mínimo, uns 30 gramas de proteína consumidos de uma vez, tá? Pra você entrar no modo de síntese proteica. Tem duas coisas que colocam a gente no modo de síntese proteica. Uma delas é treinar, fazer atividade anaeróbica, né? De musculação e tal. A outra delas é comer, pelo menos, 5 gramas de leucina de uma vez. Pra você comer 5 gramas de leucina de uma vez, você tem que consumir, aí, no mínimo, 30 gramas de proteína de uma vez. Porque a proteína é feita de aminoácidos. A leucina é um aminoácido. E, na proporção, aí, vai ter mais ou menos uns 5 gramas de leucina em 30 gramas de proteína. Claro, eu tô falando de fonte animal. Eu tô falando de, né, do whey, por exemplo. Eu tô falando da carne, tá bom? Eu não tô falando de proteína da soja, de proteína de, sei lá, de qualquer merda que vocês inventarem de ervilha, saca? Proteína vegana. Aí, não vai ter leucina, vai ser lixo. Isso daí. Não dá pra ganhar músculo em dieta vegana, desculpa. Mas a verdade é essa. A dieta vegana vai fazer você perder músculo e virar viado. Então, a não ser que o seu objetivo seja esse, não é uma coisa muito recomendada. Tá, agora vamos pro próximo ponto, né? O zinco. O zinco é uma coisa que, quanto mais atividade física você faz, mais você precisa de zinco. Pouca gente sabe disso, só que você meio que gasta zinco fazendo atividade em geral, né? E você precisa de ter mais zinco na sua alimentação no dia a dia se você faz atividade. Se você é uma pessoa que, como eu, come quantidades astronômicas de carne por dia, você não vai precisar suplementar proteína, não vai precisar suplementar zinco, não vai precisar suplementar metade das coisas que eu vou falar aqui. Mas se você não come muito, é ideal que você tome 45mg de zinco por dia, se você faz atividade física. Se você não faz, pode tomar metade disso, tá? Se você quer só melhorar a sua saúde e tal. Mas, se você faz, 45mg por dia. Se você toma magnésio também, é bom você tomar ele longe do magnésio, porque eles competem por receptores. Se você toma um e o outro juntos, os dois vão tentar ser absorvidos pelo mesmo tipo de receptor. E aí parte vai passar batido, seu corpo não vai absorver. Então aquela mistura lá, o ZMA, eu não indico. Aquilo lá, um atrapalha a absorção do outro, é bobagem. O zinco, o que ele vai fazer, é que ele, olha, aumenta a testosterona total e livre. Ele realmente aumenta a sua testosterona. Então, acho que você tem noção que a testosterona é essencial para criar músculo. A galera toma anabolizante para conseguir melhorar a função da testosterona e tal. Então, olha só que legal, você consegue uma coisa que aumenta a sua testosterona. Não é ilegal, você consegue comprar em qualquer lugar e vai fazer bem, em geral, na sua saúde. Precisa ciclar, merda nenhuma. É só tomar 45mg por dia. Vai aumentar a hipertrofia, tá? Obviamente. Ele também diminui a depressão, tá? Eu vou falar algumas coisas aqui que vocês podem pensar, Pô, mas isso não tá diretamente relacionado com ganhar massa, eu quero ganhar massa. Olha, não tá diretamente relacionado. Mas vai muito distante também. É fácil você entender que um cara sem depressão vai ter mais facilidade de treinar, né? Um cara com melhor sono, por exemplo, vai ter mais facilidade de treinar. Então, as coisas que eu vou trazer aqui são todas girando em torno disso. Eu não vou trazer coisas que não têm a ver com treino, porque se eu fosse falar o benefício de cada uma dessas coisinhas que eu tô citando aqui, ia estourar muito o tempo que eu tenho pra passar informação pra vocês. Porque essas coisas aqui, como eu falei, melhora a sua saúde em geral. Não vai ser só pra treino, não é isso? Continuando. Além de diminuir a depressão, ele vai diminuir a ansiedade também, fadiga também, diminui. Ele vai aumentar a queima de gordura, então se você quer emagrecer é bom também. Ele vai diminuir o tempo que você fica doente. Então, se você pegou uma doença, ela vai durar menos tempo. E ela vai ser menos grave também. Tem estudo que mostra que ele diminui sintoma de gripe. Hoje em dia, aí, tendo epidemia de gripe pra todo lado, isso é bem interessante, tá bom? Seja gripe, gripe ou gripe chinesa, enfim, ele ajuda nos dois casos. Melhora a cognição também. Você vai ficar mais inteligente, digamos. E diminui a acne, né? Se você é um cara que tá socando o rabo aí de whey, whey vagabundo, que não é hidrolisado, e tá cheio de espinha, ou se você tá ciclando alguma merda aí, o zinco vai te ajudar. Tá bom, essa parte da acne não tem tanto a ver, assim, diretamente com melhorar seu desempenho treinando, mas é um comentário interessante a se fazer. Agora, o magnésio, né? O magnésio também é muito interessante você tomar, como eu falei, longe do zinco. Então, costumo recomendar você tomar o zinco de manhã e o magnésio à noite. Ainda mais porque o magnésio, como eu vou falar aqui, ele ajuda a dormir, se você toma ele perto da noite. Então, assim, você tira o melhor benefício aí de ambos, certo? O magnésio é muito importante pra fazer testosterona no seu corpo, é uma coisa necessária, e é uma deficiência bem comum. É uma deficiência bem comum hoje em dia, realmente. Não é a mais comum, ainda vou chegar nela, mas é comum. Então, eu recomendo. Tem gente que eu já ajudei a aumentar o nível de testosterona, só falando pra pessoa tomar zinco e magnésio, porque eu vi que ela podia, provavelmente, ter uma deficiência. Mas mesmo pra quem não é deficiente, pode estar com o nível otimizado no corpo, né? Bem, o magnésio melhora a capacidade de exercício aeróbico, não sei se interessa tanto assim pra galera que normalmente pula a aeróbica pra ir direto pro trem, né? Mas vai melhorar também a oxigenação muscular, aumentar a densidade óssea, diminuir dor de cabeça, em geral, vai aumentar a qualidade de sono, né? Como eu já citei. Diminuir depressão também. E vai diminuir a insulina e a hemoglobina glicada. Ou seja, melhora diabetes, melhorando a sensibilidade à insulina. Por que isso é relevante? Pra quem treina. Primeiro, ter diabetes não é muito legal, em geral. Isso atrapalha a sua vida inteira, inclusive o trem. Mas uma outra coisa aí que pouca gente sabe, é que, pra você fazer músculo, você tem que treinar, dar o estímulo ali de síntese proteica, e ter aminoácidos circulando no seu sangue. Ou seja, ingerir ali proteína durante o dia. Classe é quebrada, e o aminoácido entrar no seu sangue. Aí, o aminoácido tem que entrar dentro do músculo, pra ele conseguir passar a fazer parte do músculo, e você hipertrofiar. Pra ele fazer isso, precisa de insulina. Se o cara for diabético, ele é resistente à insulina. E aí a insulina não consegue colocar o aminoácido dentro do músculo direito. Aí o cara vai ter menos hipertrofia do que uma pessoa não diabética teria. resistência à insulina é uma coisa horrível, pra bodybuilder, por exemplo. Eles fazem dietas, que a galera gosta de ficar seguindo, sem ter noção das consequências, que são catastróficas pro metabolismo. é, claro, eles usam outras coisas também, né, como o GH, que vai ser bem pior do que qualquer dieta, né, pra deixar a pessoa diabética. Mas enfim, mesmo o cara que seja natural, e tá seguindo aquelas dietas, né, de, de seguir macro, e coisa assim, aquelas dietas de, tipo, ah, se bater o macro, tá tudo bem, posso comer qualquer coisa, inclusive no McDonald's, posso tomar um sorvete, é só estar dentro dos meus macros. Esse tipo de coisa vai destruir seu metabolismo, vai te deixar resistente à insulina, e, ok, digamos que você não liga pra sua saúde. Vai fazer você ganhar músculo com mais dificuldade. Então, é relevante. O magnésio ajuda nisso. Ele vai melhorar um pouco a sensibilidade à insulina. Claro, ele não vai curar sozinho você de uma diabetes, mas ele vai melhorar ali a sensibilidade à insulina, que vai ajudar você a ganhar músculo também. O próximo, agora, é a leucina, que eu já citei aqui como uma parte da proteína, né? A leucina, boa parte de vocês já deve ter tomado e tal, ela é um dos componentes do BCAA. O BCAA, tem gente que fala, nossa, é muito importante, é muito bom. Tem gente que fala, ah, não serve pra nada. Enfim, o BCAA é composto de leucina, isoleucina e valina. Desses três, parece que praticamente toda a função do BCAA tá ali na leucina. O resto tem tanta importância assim. Então, se é assim, pra que você vai comprar o BCAA? Se você pode comprar diretamente a leucina. O que a leucina faz? Ela é simplesmente o aminoácido mais anabólico que existe, tá? De longe. Além disso, aliás, o que que significa ela ser o aminoácido mais anabólico? É que ela, de todos os aminoácidos que tem, é a que mais vai fazer você ganhar músculo. Se você ingere cinco gramas de leucina de uma vez, você coloca o seu corpo em modo de síntese de proteína. Então, ele para de quebrar a proteína, ele para de fazer a merda que ele tá fazendo e começa a produzir proteína. Ele começa a ir nos lugares que estão precisando de proteína e socar a proteína lá. A leucina diminui a fadiga física e mental que você tem depois do treino, aumenta a queima de gordura no seu corpo, diminui o catabolismo de tecidos musculares e etc. E uma coisa sensacional que ela faz que é a primeira da lista aqui que faz isso é que ela diminui a miostatina que você tem no corpo. O que é a miostatina? Algumas pessoas devem saber, outras não. É uma proteína que é produzida aí no seu corpo que vai agir na célula muscular e vai inibir o crescimento de músculo. Ou seja, quanto mais miostatina você tiver no corpo, menor é a sua capacidade de ganhar músculo. Se você pega, a galera gosta de fazer esses experimentos, pega um boi, por exemplo, e tira a miostatina dele, muda o gene dele que produz a miostatina para não conseguir produzir direito, o boi fica gigante você dá qualquer comida para ele e ele anda por aí e fica parecendo o boi bodybuilder, sabe? Aliás, para aí agora, vai no Google, vai em qualquer coisa e procura boi miostatina e vai em imagens para você ver o tamanho do bicho. Isso aí é simplesmente um boi que não fez musculação, não fez nada, ele só existe, ele só está andando por aí, só que ele tem pouca miostatina e ele ficou enorme. Uma pessoa com pouca miostatina acontece a mesma coisa, ela treina quase nada e o músculo dela cresce muito. Existe essa mutação por aí, cara com pouca miostatina e tem caras aí que teoricamente não tem limite de crescimento muscular de tão pouca miostatina que eles têm. Então, cara, uma coisa que você pode consumir que vai diminuir a sua miostatina é sensacional. mas enfim, vamos para o próximo, né? Gravando isso aqui agora eu estou pensando nossa, tem uma coisa melhor do que eu acabei de falar e realmente tem a vitamina D. A vitamina D na verdade não é uma vitamina, tá bom? Isso está completamente errado, ela é um hormônio, ela é um hormônio que é produzido quando você toma sol. Vocês já já devem ter ouvido falar disso, né? Pelo amor de Deus. A questão da vitamina D é que ela é importantíssima para o metabolismo do corpo, para tudo que você vai fazer. E ela, atualmente, é a maior deficiência que existe no mundo. Ninguém, praticamente, tem a vitamina D em um nível ótimo, tá bom? Se você pega aí as diretrizes médicas e tal, eles falam, ah, se você tiver menos que tanto de vitamina D, aí você é deficiente, mas se você tiver tanto, aí não tem problema. E você para para ver esse tanto que eles colocam aí, é o tanto que você tem que ter para você começar a desenvolver tudo errado, tipo quando você é criança, por exemplo. Se você está crescendo, suas pernas ficam tortas, saco? Então, você começa a morrer aos poucos quando você está adulto, entendeu? Eles colocam assim, é o mínimo do mínimo do mínimo que você tem que ter para não estar morrendo, saca? Para não estar todo doente, para estar desenvolvendo todo cagado. Eles colocam que se você tiver aquilo ali, você está normal. Mesmo assim, se você considerar os dados que eles usam normalmente, a maioria da população humana está com a vitamina D baixa. Então, é muito, muito importante, cara, se você não toma sol todo dia, sem camisa e tal, você precisa de vitamina D urgentemente. Só digo isso. Se você toma sol todo dia, sem camisa e tal, aí, ok, você não precisa tão urgentemente, mas ajudaria a sua vida também. O que a vitamina D faz, né? Eu vou, de novo, eu estou focando aqui só em coisas relacionadas a treino, né? Poderia falar infinitas coisas dela, que ela melhora o reparo do DNA, diminui sua chance de ter doença autoimune, nossa, uma porrada de coisa. Mas, falando de treino, ela vai aumentar a sua testosterona, ela possivelmente diminui a meostatina, tem alguns indicativos disso, mas eu, pelo menos, não tive muita certeza nos estudos que eu vi. Ela diminui a gordura também que a pessoa tem, aumenta bastante a densidade óssea, diminui a sua chance de ficar doente, aumenta a sua altura, se você ainda estiver na face de crescimento, claro, aumenta a sua sensibilidade à insulina, de novo, aquele ponto importante, diminui cãibras. mas, cara, ela é muito importante para a testosterona. Ela é realmente muito importante. E como eu falei, provavelmente você que está escutando isso aqui é deficiente em vitamina D. Então, você voltar esse hormônio para o estado natural dele pode fazer você ter um ganho grande em níveis hormonais de testosterona e tal. A dose que eu recomendo é 5 mil unidades por dia. Isso vai ser mais alto do que é recomendado por médico, pela instituição internacional, de blá blá blá. Foda-se. É o que funciona. Você pode até tomar 10 mil unidades por dia, se você quiser. Mas aí, eu recomendo você tomar também a vitamina K2-MK7. Porque a vitamina D em alta quantidade, ela tem o efeito colateral de começar a depositar cálcio em artéria. Mas e só em alta quantidade, tá? É tipo 20 mil unidades por dia, 30 mil. É bem mais que 10 mil, tá? E a vitamina K, especificamente a K2-MK7, o papel dela é justamente tirar cálcio de artérias e vasos e colocar no osso. Então, se você combina as duas, além de anular o efeito colateral da vitamina D, você vai fortalecer seus ossos, ter uma melhor coagulação, que é outra coisa que a vitamina K faz, enfim. Vai ter o benefício das duas. Mas, se você não quer comprar dois suplementos, você pode só tomar 5 mil unidades da vitamina D. Eu recomendo usar a K quando você usa 10 mil unidades da D, só para garantir mesmo que você nunca vai ter nenhum problema e não vai encher o meu saco. Só que, relaxa, que 5 mil unidades está tranquilo. Você só vai ter um pouquinho menos de benefício. O próximo agora é o HMB. HMB é a abreviação de ácido beta-hidroxi-beta-metil-butírico. Só que, aí por isso eu vou chamar de HMB. O nome que todo mundo usa tem sentido nem eu ter falado o nome completo dele, digamos assim. Ele é um metabólito da leucina. Então, na hora que você ingere a leucina, que eu já falei aqui, o HMB é meio que um produto. Depois que o seu corpo está usando a leucina, parte dela ali vai ser o HMB. O que ele faz? Ele tem um papel parecido com o da leucina. Tá bom? Basicamente, a mesma coisa. A única diferença é que ele vai ser um pouco menos efetivo em colocar você no modo de síntese proteica. Pô, Sanky, mas por que que você está colocando ele como se fosse bem melhor que a leucina, então, né? Porque ele também faz o papel de diminuir o catabolismo muscular que a leucina faz, só que ele é 20 vezes melhor do que a leucina nisso. Então, assim, ele não é tão bom assim de colocar em modo de síntese proteica, só que ele acaba completamente com o catabolismo muscular. E ele também diminui a miostatina. Então, é uma coisa bem relevante aí pra você ter em mente. O jeito de você tomar ele é o seguinte, você vai tomar 1 grama 30 minutos antes de treinar, vai tomar 1 grama no almoço e 1 grama no jantar. Então, são 3 gramas no dia, dividido em 3 doses diferentes aí. Não doses diferentes, mas em momentos diferentes. no dia que você não for treinar, vai ser 1 grama no almoço, 1 grama no jantar, normal, e aquele grama que você tomaria meia hora antes de treinar, você vai tomar no café da manhã. Então, é bom dar uma espalhada assim, durante o dia. O próximo agora é a betalanina. A betalanina, assim, pra falar a verdade, é interessante, eu coloquei ela acima desses outros todos porque o efeito dela é muito visível. Você começa a tomar betalanina e diferente de boa parte dos que eu falei aqui, você vê o efeito na hora. Entendeu? Então, o que ela faz? Se o seu treino é de 8 a 15 repetições, que é o treino que a galera costuma fazer pra hipertrofia, claro, tem vários tipos de treino, mas se é de 8 a 15 repetições, ela pode fazer você aumentar em uma ou duas repetições, que é bastante, né? Vai aumentar a sua capacidade diretamente no treino, a sua força, né? Enfim. E isso vai impactar no tanto de músculo que você ganha, porque você, pô, agora do nada tá conseguindo fazer duas repetições a mais. Ela vai aumentar também a sua capacidade de corrida anaeróbica, tá? Corrida anaeróbica é 100 metros rasos, tá? É aquela que o cara começa a corrida tentando correr o mais rápido que ele consegue e continua assim até o final. Ela diminui a fadiga em exercícios e diminui a gordura corporal também. Pra você tomar ela, você vai tomar aí 2 a 5 gramas por dia, tá bom? Se ela der o efeito da coceira, como diria o Leo Stronda, aí você pode dividir em doses menores ao longo do dia. Em vez de tomar tudo de uma vez, você divide em doses menores. Não é muito relevante que hora que você toma ela, tá? Você pode espalhar durante o dia, não vai fazer diferença nenhuma. Próximo da lista aqui é a ashwagandha. Isso é uma planta, tá bom? Que você normalmente vai consumir em cápsulas e tal, que são padronizadas pra ter a quantidade de princípio ativo certinha e tal. E a ashwagandha é um suplemento bem interessante porque ele aumenta a testosterona total e livre. É um... E é bem bom nisso, na verdade. Aumenta realmente a testosterona total e livre. Vai melhorar a fertilidade e tal, mas isso não é assunto pra agora, né? Diminui o cortisol, diminui a ansiedade, diminui o estresse, diminui a depressão, aumenta a força, diminui a sua fadiga no dia a dia, vai aumentar a sua motivação pra fazer as coisas em geral, pra treinar também, vai aumentar a sua capacidade respiratória, melhorar a sua capacidade cognitiva, então, você passa a ter um discernimento melhor, você... É, igual a galera fala, fica mais inteligente mesmo, o que inclui memória também, atenção, e até, por mais engraçado que seja, funcionamento social. A pessoa fica com menos ansiedade social, então, você começa a tomar achuaganda, aí é impressionante, você era o cara que tá lá numa roda, a galera conversando, e aí você pensa, ah, eu acho que eu vou falar agora, e aí alguém começa a falar, e você, ah, não, não vou falar agora e tal, vou esperar. Quando você toma achuaganda, você só pega e fala e foda-se, você domina a situação ali, é... É interessante que ela... Dá pra você ver uma mudança grande no comportamento, né? Claro, eu tô falando aqui, é tudo suplemento, não é uma coisa que vai mudar completamente a personalidade de uma pessoa, de uma hora pra outra, mas vai diminuir um pouco aí a ansiedade social. Se você é um cara que sofre de ansiedade social, pode ser uma coisa muito interessante pra você, né? Porque também, diminui a ansiedade em geral, estresse, depressão, já falei. Mas a achuaganda é bem interessante. Se você tem problema de ter muita libido, toma um pouco de cuidado, porque ela aumenta a libido também. aí as outras coisas que ela faz que eu me lembro é diminuir a sensação de dor, aumentar a capacidade de corrida anaeróbica também, né? É uma coisa bem interessante aí. Eu ia falar isso no final, só que tô com medo de acabar esquecendo, então é o seguinte, todos os suplementos que eu tô falando aqui, gente, vocês têm que comprar de marcas boas, tá? Marcas boas. No Brasil, quem faz o controle de qualidade, assim, praticamente, é a Anvisa. É a Anvisa. É o órgão mais incompetente que eu já vi na minha vida. Então, não confie na Anvisa. Não é, ah, vou comprar porque tá falando tem tal coisa. Provavelmente não vai ter. Provavelmente nem fizeram verificação nenhuma, se fizeram foi com a bunda, saca? Então você tem que comprar de marcas confiáveis. Você tem que olhar pra marca e pensar, pô, o controle de qualidade dela é tão bom que ela tá cagando pra ter Anvisa ou não no Brasil porque ela tem um nome a zelar. Entendeu? Então, assim, tem algumas marcas que você sabe que o controle de qualidade deles é excelente. Tem uma que chama Now, que é importada, né? Claro que vai ser caro por conta justamente de ter um controle de qualidade muito bom. Você consegue mandar manipular numa farmácia local às vezes por um quarto do preço. Só que, por experiência própria, eu fiquei tomando alguns suplementos durante dois anos sem ver diferença nenhuma, mandando manipular em um lugar ou outro, e eu comprei de uma marca boa, respeitada, e, do nada, fez efeito que eu nunca tinha sentido na vida. Então, eu acho que é melhor você desembolsar uma grana aí que ficar tomando farinha. uma outra marca com um controle de qualidade excepcional é a Growth. É muito, muito boa nisso, em controle de qualidade. Só que eles são completamente macacos em escolha de ingredientes, escolha de veículo a ser usado, sabe? Que é tipo, sei lá, ah, bora vender vitamina D. Aí você vai ver os ingredientes, tá lá, óleo de soja. Porra, pra quê, cara? Pra quê colocou, sabe, macaquice do inferno. Não tem whey sem sem soja. Enfim, você tem que tomar cuidado com os ingredientes, tá lá? Você tem que ler, né? Você tem que olhar a tabela nutricional. Se você consome coisa sem ver a tabela nutricional, sem ler os ingredientes, você é retardado e você merece morrer de uma forma horrível. Porque você simplesmente não liga pra sua saúde, você tá cagando pra ela. Então, que se foda, que pegue um câncer. Aprenda a ler pelo menos a bosta do rótulo quando você for comprar qualquer coisa que seja, tá? Então, a Growth tem suplementos de ótima qualidade. A nível técnico, né, eu digo, controle de qualidade deles é excelente. Então, se falou, tem isso, isso e isso no suplemento, você pode confiar que tem isso, isso e isso naquele suplemento. Só que, preste atenção no que caralhos eles colocaram no suplemento, porque eles são loucos. Tem uma outra marca, né, que é importada também, chama Healthy Origins, que é, o controle de qualidade deles é bom, é bom também e tal. Você vai ter que pesquisar por conta própria, né, e vale a pena também. Às vezes você compra de alguma marca, não tá fazendo efeito pra você, troca de marca. Às vezes é, é essa a questão. Mas assim, tem muito suplemento também que você não vai ver o efeito logo de cara, tá? Não vai ser da água pro vinho, assim, então, você tem que ter noção dessa sutileza, mas, também, não pode ser trouxa o suficiente pra ficar igual eu fiquei dois anos tomando negócio, achando, ó, tá fazendo muito efeito, pelo menos funcionou como placebo, né, que, assim, eu já expliquei anteriormente, funciona, né. Tá, vamos lá pro próximo, L-carnitina. A L-carnitina é uma coisa que tem na carne. Ela, ela tem muito efeito, né, a gente, a gente já tá aqui nos, nos dois últimos, deixa eu ver, é, a gente tá nos dois últimos já, então, assim, ela, é o top 2. A, a shuagandha era o top 3, né, enfim. A carnitina aumenta a sua sensibilidade à testosterona. Então, digamos que você tem, sei lá, 600 de testosterona. O cara que tem 600 de testosterona e não suplementa a carnitina, e o cara que tem, 600 de testosterona e suplementa a carnitina, eles vão ter uma diferença entre si. O cara que suplementa vai ter mais efeito da testosterona no organismo dele do que o outro. Ela melhora a afinidade dos receptores de testosterona à testosterona. Então, vai funcionar melhor. Ela faz isso prevenindo dano muscular que poderia também, é, destruir esses receptores. E ela tem outros efeitos bem interessantes também. Por exemplo, ela afina a cintura em quem tem gordura visceral, né, ela ajuda a diminuir gordura visceral, gordura no fígado, coisa assim. Então, vai afinar a sua cintura. Aliás, se vocês não sabem, só um, uma dica aqui. A coisa que mais atrai mulher fisicamente, falando, né, de acordo com as pesquisas todas, é a proporção cintura-peito. Ou seja, cintura fina, peito, ombro largo, né. Então, se você tem aí aquela gordura visceral, a L-carnitina pode te ajudar a diminuir ela e dar uma afinada na sua cintura. E junta isso com treino de ombro, peito, trapézio e, sei lá, pescoço. e você vai ficar outra chede. Outra coisa que a L-carnitina faz é diminuir a fadiga no dia a dia. Ela aumenta também, de novo aí, a sensibilidade à insulina, que, igual eu falei, é muito importante. Aumenta a massa magra, né, tem estudo que mostra só diretamente que aumenta a massa magra. Aumenta a velocidade de queima de gordura e parece que essa parte da gordura é bastante até, porque eu vi muito, muito vítima de muita pesquisa, muita coisa focada só nisso, sabe, de queimar gordura tomando L-carnitina, gente usando, né, pra fazer o cutting, né. Mas aí vem umas outras coisas interessantes também, que ela diminui a depressão, melhora sintomas de autismo e de déficit de atenção, aumenta a estabilidade emocional, aumenta a capacidade de corrida anaeróbica, né, de novo, vários aqui fazem isso, diminui a ansiedade, melhora a circulação em geral, e a eficiência do seu coração, então o seu coração tem que bater menos pra fazer a mesma coisa que ele fazia antes, diminui a dor muscular que você vai sentir pós treino, diminui a dor de cabeça que você vai ter em geral e também aumenta a densidade óssea. É um suplemento muito interessante. E agora a gente vai pro top 1, melhor suplemento de todos. Se dessa lista, seu objetivo é ganhar massa ou ficar forte, né, queira você ser um bodybuilder ou um powerlifter ou esteja você só fazendo por hobby mesmo, o melhor suplemento de todos é a creatina. A creatina é de longe o suplemento mais estudado que existe na Terra hoje em dia. e como que ela funciona. É um processo assim, um pouquinho complexo e eu vou tentar simplificar ele um pouco pra não prolongar demais, né, até porque talvez vocês nem se interessem nisso, mas é que quando você tá usando energia, essa energia é uma coisa que a gente chama de ATP. Talvez vocês lembrem disso do ensino médio. O ATP é usado pra ativar as fibras musculares. Quando ele é ativado, ele não serve pra nada mais, ele virou ADP. Não dá pra ser usado de novo pra ativar aquele músculo. Aí o que que acontece? Você tem no músculo uma reserva de fosfocreatina. O que que é isso? É uma creatina fosforilada. Ela vai pegar, vai transformar o ADP de volta em ATP e aí ela vai virar a creatinina e vai sair na urina. Fez o papel dela ali e foi embora. Na prática o que que isso significa? Significa que você consegue reciclar o ATP. O ATP que virou ADP e ir embora ele consegue virar ATP de novo e ser usado de novo. Enquanto você tiver fosfocreatina no músculo ele consegue ser usado de novo e de novo e de novo. Então na prática o que que isso significa? Se você tiver suplementando creatina você vai conseguir aumentar o número de repetições que você faz em alta intensidade. Vai aumentar a sua força entre 12 e 20%. melhora a capacidade de atividade anaeróbica em geral qualquer tipo de atividade anaeróbica diminui a fadiga melhora a cognição também porque esse processo de reciclar ATP acontece no seu cérebro também então você vai ficar com a mente mais afiada aumenta a densidade óssea diminui a depressão inclusive tem um estudo que fizeram com mulheres especificamente que diminuiu bastante a depressão e não precisou de usar remédio foi impressionante ela também aumenta a proliferação de mionúcleos e o recrutamento de células satélite enfim tem a ver com memória muscular tem a ver com o processo todo de você aumentar o seu músculo ela melhora a circulação e aí vem a parte mais legal ela aumenta a testosterona até certo tempo atrás falavam não a creatina não aumenta a testosterona já está provado ela aumenta a testosterona e lembra da miostatina em dois meses suplementando creatina você diminui em 17% a miostatina então cara você quer ganhar músculo você quer ficar forte por que você não está tomando creatina ainda a forma de você tomar creatina é 3 a 5 gramas por dia tá bom 3 gramas normalmente já vai ser o suficiente para qualquer pessoa já é mais que o suficiente para qualquer pessoa se você for altamente treinado você pode precisar de um pouco mais os 5 gramas é para com certeza você passar do tanto que você precisa por dia se você for uma pessoa normal não é o cara com músculos enormes e que tem muita reserva de creatina e tal você é um cara comum 5 gramas vai fazer você passar bastante da quantidade que você tem que tomar por dia aí o que eu recomendo se você quer economizar você pode usar 3 gramas por dia não tem problema nenhum se você não liga até porque cara creatina é um suplemento mais barato que tem aí você pode tomar 5 gramas por dia a creatina que eu recomendo é a creatina da Growth é uma que está num potinho verde eles tem a do potinho verde e a do potinho roxo a diferença é que a do potinho roxo tem um selo que comprova que ela foi testada e ela segue uns padrões internacionais só que a verde deles é igual é literalmente igual se eu comprar a roxa você vai estar pagando a mais pelo adesivo se você quiser fazer isso é problema seu mas a verde é igual pelo menos a deles em outras marcas pode ser interessante você procurar o selinho do Creapure sei lá mas na Growth não faz diferença mesmo o verde e o roxo eu obviamente não tenho afiliação nenhuma com a Growth tanto que eu passei uns 10 minutos aqui metendo pau neles que eles são macacos para fazer algumas coisas só que como eu falei o controle de qualidade deles é bom isso eu tenho que admitir e a creatina deles não tem soja fica tranquilo o whey tem mas a creatina não só que assim isso é se você for fresco na prática você pode simplesmente ir na farmácia da sua esquina comprar a primeira creatina que você vê na frente não costuma ter tanta diferença assim de uma creatina para outra aliás eu vou dar uma repassada aqui em tudo que eu falei para dar alguns conselhos que talvez eu tenha pulado proteína que é o que eu falei lá atrás você não precisa suplementar estou fazendo uma revisão agora você não precisa suplementar se você está começando a treinar não esquenta com isso só comece a comer mais carne mais ovo ovo é uma fonte muito boa de proteína é a proteína que mais converte para músculo é ovo então pode comer quanto ovo você quiser não faz mal eu não recomendo comer cru porque ele tem uma coisa que quando está cru ele pode diminuir a biotina que você está absorvendo isso pode fazer queda de cabelo e tal só fritar cozinhar ele danado não separe a clara da gema isso é burrice não faça isso come os dois o que eu já vi de cara comendo 10 ovos e jogando a gema fora não dá para contar isso é ridículo isso é burrice a gema não vai te fazer mal e se você pega a mesma quantidade de proteína a mesma quantidade de gramas em geral na verdade de clara de ovo ou de gema de ovo ou de gema de ovo com a clara de ovo a clara e a gema juntas são bem mais anabólicos que os outros separados entendeu então assim minha recomendação aumente seu consumo de proteína em geral no dia a dia principalmente se você é iniciante não tem por que ficar tomando suplemento de proteína se você tem grana para gastar ou você é um cara de altíssimo nível aí você vai procurar ali uma versão hidrolisada que vai ser mais seguro mais saudável para você seja da proteína da carne ou seja do whey sobre marca para recomendar eu não tenho muita noção igual eu falei na na growth lá eles socam soja em tudo menos nos de carne então você vai ter que caçar um whey que não tenha soja se você quiser tomar tem diferença entre uma marca e outra tem demais muita diferença sério tem muita diferença a ponto de tinha uma época aí atrás que o cara estava testando várias marcas diferentes de whey e ele viu que praticamente nenhuma nenhuma tinha a quantidade de proteína que estava falando que tinha nenhuma todas estavam erradas num nível que se a Anvisa tivesse feito o teste a empresa seria multada aquele lote seria recolhido é coisa assim ah fala lá tanto por cento proteína você vai fazer imagina que fala que é 80% proteína aí você faz o teste na verdade é 60% o resto é carboidrato isso pode fazer diferença enorme para um diabético então as empresas são terríveis com isso e a Anvisa não ajuda nem um pouco então você tem que pegar uma empresa que tem um controle de qualidade bom aliás como eu falei aqui o controle de qualidade da Growth é maravilhoso quando o whey deles foi testado deu sempre que estava certinho na quantidade de proteína que eles estavam falando estava na margem de erro só uma vez que deu errado que seria também punido pela Anvisa o que é ridículo porque foi uma vez que tinha mais proteína do que do que do que estava falando na embalagem então assim você compra um negócio de 80% proteína e vem 95% proteína ou seja vem um produto bem melhor só que assim se a Anvisa pegasse ia ser punido o lote inteiro só que pô de que que adianta ter exatamente o que você falou que teria se no meio do que você falou que teria tem lecitina de soja é de cair o cu da bunda é foda enfim vamos lá zinco zinco não faz muita diferença a marca tá bom zinco é uma coisa muito simples digamos de fazer e não faz muita diferença aí tem ah Sank tem não sei o que de zinco tem não sei o que de zinco tem isso tem aquilo cara você só tem que se importar com a quantidade de zinco zinco mesmo zinco elemental que você vai estar ingerindo né que eu falei ali 45 grano 45 miligrano desculpa mas a marca que você compra ele não faz muita diferença não nem o modo que ele se apresenta digamos assim o magnésio é a mesma coisa tá ele é bem simples assim é claro se você compra de uma marca boa vai ser melhor só que ele é muito simples de fazer não gasta dinheiro com isso guarda dinheiro pra gastar com coisa mais relevante você pode simplesmente entrar numa farmácia comprar o mais barato ir no mercado livre comprar o mais barato tanto faz só lembra de separar o zinco do magnésio não ficar tomando as EMA aquilo é bobagem ah outra coisa multivitamínico é bobagem também tá se alguém aí toma multivitamínico já vou falando agora tô jogando dinheiro fora multivitamínico tem coisa boa em dose absurdamente baixa tem coisa boa em dose muito mais alta do que devia ter não mentira isso aí não tem não é tudo é tudo baixo é tem coisa que você não precisa então claro que a dose vai estar maior do que devia às vezes falta coisa às vezes um nutriente atrapalha a absorção do outro é uma merda só pega essa lista dos suplementos que eu tô recomendando escolhe o que você acha que é melhor pra você pegar vou pegar a creatina aqui a vitamina D ali e vou pegar um magnésio também entendeu escolhe monta o seu esquema aqui não toma multivitamínico você é idiotice quer um multivitamínico come fígado fígado é o melhor multivitamínico que você vai ter agora continuando leucina a leucina vai fazer diferença também a marca que você compra que ela é uma coisa um pouco mais complexa de fazer digamos quando você for comprar aliás qualquer uma dessas coisas da lista que eu tô falando compra sem sabor pelo amor de Deus faz a cagada de comprar gostinho de chocolate sei lá o que sempre que for uma coisa assim que não é o natural eles vão encher de bosta no suplemento pra ficar mais palatável pra viadinho saca não não começa com essa merda ai eu não aguento tomar albumina o gosto é muito ruim vou comprar essa de chocolate então não toma porra os suplementos que eu tô recomendando aqui são as versões puras deles tá a versão com alguma coisa adicionada ele no meio de um shake com outras coisas sei lá o que isso eu não recomendo isso não tem nada a ver com o que eu tô recomendando aqui então se olha atrás lá do seu hipercalórico ah que legal tem leucina vou encher o cu disso não é isso que eu tô recomendando tô recomendando a versão pura a leucina é uma coisa que dá pra você comprar na Growth por exemplo tá que é puro a vitamina D eu também acho relevante você escolher a marca a que eu costumo comprar é da Healthy Origins sei lá que vem tipo 360 cápsulas e dá pra eu tomar uma ano inteiro eu não me preocupo mais com isso mas a dose que eu tomo é alta se você quiser tomar uma dose menor igual a 5 mil unidades que eu falei pode comprar de algum outro lugar a vitamina D é aquela que os doentes mentais da galera da Growth colocou óleo de soja na composição tá então assim lembra de ler tabela nutricional se você não lê tabela nutricional você merece a merda que vem pra você o HMB eu nunca cheguei a comprar o HMB em um lugar tá bom você tem sempre que olhar os ingredientes como que ele é feito ali isso é importante tá bom então vou dar um exemplo eu falei aqui são três doses que você tem que tomar no dia cada uma de um grama certo se você pega por exemplo o HMB da Growth ele não tem soja ou alguma coisa muito preocupante tem uns ingredientes ali que era melhor que não tivesse mas tem nada muito preocupante tá lá porção de três cápsulas na tabela nutricional porção de três cápsulas 1500mg é aí que eu falo é importante sempre você ler a tabela nutricional o que que significa quando a porção de três cápsulas é 1500mg significa que cada cápsula tem 500mg qual que é a dose que eu falei por dia são três gramas então você vai precisar tomar seis cápsulas por dia em cada momento que você for tomar você vai precisar tomar duas tá isso significa que o potinho deles vai durar só 15 dias então você vai gastar aí 80 reais por mês com HMB tem sempre que ter essas coisas em mente a betalanina não costumo eu pelo menos acho que não costuma ter muito problema a marca que você compra tá bom ela costuma ser pura pelo menos quando você compra em pó costuma ser só betalanina em pó então não é uma coisa muito preocupante e ela eu já não sei se tem uma diferença muito grande entre marca nunca saí testando e também não vi nada a respeito então faço a própria pesquisa a Ashwagandha se você for comprar de uma marca boa como aquela que eu falei NAL você vai provavelmente pagar caro e aí também não vai ser exatamente 500 miligramas vai ser 450 alguma coisa assim mas não tem muito problema vai funcionar da mesma forma tem dia até que você pode tomar duas se você quiser né fazendo todo dia mas assim é um suplemento que um frasquinho é 300 reais mas aí você tem que parar e pensar esse frasquinho dá pra quanto tempo e aí você vê quanto que você tá pagando por mês então no caso dela o frasco é caro só que vem o suficiente pra 3 meses então é 100 reais por mês que assim convenhamos é meio caro né mas pra galera que toma whey a rodo não sei se é tão caro assim aí vem a L-carnitina a L-carnitina é muito fácil de achar por aí pra vender não faz tanta diferença assim de que lugar que você compra tem vários tipos de L-carnitina tá tem a que a galera vai chamar de Alcar tem outras né que vão ser mais focadas em desempenho cognitivo em algumas outras coisas e tal só que a carnitina pros objetivos que eu falei aqui ela pode ser comprada praticamente em qualquer lugar e é a L-carnitina normal e por último né vem a creatina que eu já expliquei tudo certinho uma coisa importante é que tem gente que fala que creatina faz cair o cabelo isso nunca foi comprovado em nenhuma pesquisa nenhuma só que tem aquela coisa né se fosse comprovado em alguma pesquisa provavelmente vão pegar esse papel que mais jogar fora porque é um suplemento que dá muito dinheiro e ele é vendido principalmente pra homem e o homem fica louco com a ideia de perder o cabelo então a minha recomendação é a seguinte começa a tomar se você começar a perder cabelo que é raríssimo tá muito raro então não esquenta mas se acontecer para de tomar que vai voltar ao normal tá bom se você ligar pro seu cabelo também né uma outra alternativa é só passar a máquina e continuar tomando creatina e ficar gigante agora esses suplementos todos auxiliam bastante em muitas coisas só que eles sozinhos não vão fazer você ganhar muita massa muscular repara que eu falei muita eles sozinhos já conseguem fazer você ganhar massa sem você treinar tá tem já fizeram diversos estudos aí que eles mudam só a alimentação das pessoas e elas ganham massa só que claro se você tiver treinando você vai ganhar bem mais muito mais nem compara então vem aquela coisa se você quer meter o shape você quer ficar cara com visual legal você tem que fazer treino de hipertrofia é só esse o jeito tá você quer seu músculo maior é treino de hipertrofia se você quer ganhar força pegar mais peso ser mais forte você tem que fazer treino de força são caminhos diferentes e você vai ter que escolher um deles eu vejo muita gente chegando ah sangue eu tô malhando há tanto tempo e não tô ganhando nada de bíceps meu braço tá do mesmo tamanho eu vou ver tá você pegava quanto peso no início a cara fala tipo ah em tal exercício eu pegava 7 quilos tá e agora você pega tanto ah tô pegando 30 cara ele obviamente ele sabe essa evolução muito rápida é é de cara que tá treinando força e quando você treina pra força o ganho focado em força o ganho pra hipertrofia é mínimo da mesma forma quando você treina muito focado hipertrofia o ganho de força é mínimo isso é uma coisa que muita gente não entende né essa diferença pô sangue eu achei que cara o cara grandão era o cara mais forte não você consegue ver depois você coloca aí no youtube em qualquer lugar é o campeão de queda de braço lutando contra um fisiculturista saco o cara é gigante perdendo pra um cara com o braço três vezes menor que o dele porque um deles treinou só pra força e o outro só pra tamanho são caminhos diferentes então presta atenção às vezes você tá lá ficando enorme e pensando porra por que eu não consigo aumentar a velocidade do peso que eu pego igual aquele cara aumenta porque os treinos são diferentes ou então você pensa pô mas por que que tá todo mundo ficando com um peitoral estalando gigante e eu tô aqui com um peitoral beleza cresceu um pouquinho mas nossa minha genética horrível não sei o que aí começa né com firula de genética é o treino que provavelmente tá errado eu considero sinceramente que é melhor você só pegar e treinar qualquer coisa foda-se se vai lesionar ou não foda-se a técnica só pegar e fazer do que não fazer nada entendeu porque tem muita gente que também que é meio perfeccionista e fica com aquela ideia ah nossa eu queria fazer mas eu não sei direito como que faz então eu vou deixar pra depois quando eu souber mais e tal e nunca faz sabe não nesse caso cara só pega e começa a fazer flexão barra foda-se sabe foda-se pensa depois se tá certo ou não só começa a fazer mas se você já tá fazendo algum tempo e você tá vendo que não tá ganhando músculo do jeito que queria e tal tá na hora de você estudar você tentar procurar o motivo né de você não tá conseguindo ganhar massa do jeito que você queria e cuidado com essas armadilhas mentais de esses atalhos né de ah eu tô ganhando assim porque minha genética é pior e agora como bônus pra quem ficou aqui até o final eu vou falar de um estudo específico tá que eu achei sensacional que os caras misturaram creatina com HMB tá HMB vocês lembram aquele metabólito da leucina né que diminui miostatina a creatina também faz isso de diminuir miostatina e várias outras coisas enfim eles juntaram esses dois fizeram um estudo onde eles estavam fazendo exatamente o que eu falei né aquela coisa de tomar um grama de HMB numa hora um na outra um na outra igual eu já expliquei né foi daí inclusive que eu tirei essa explicação só que além disso né também tava tomando creatina a creatina era em qualquer hora do dia tá era irrelevante e o que que o estudo achou olha o estudo foi feito em indivíduos altamente treinados tem uma coisa que é meio que bom senso que um indivíduo altamente treinado ele ganha massa com mais dificuldade do que um indivíduo que nunca treinou na vida isso é isso é meio claro né as pessoas vão atingindo um platô eles pegaram indivíduos altamente treinados tá bom colocaram eles pra tomar HMB e creatina 3 gramas de HMB por dia e 5 gramas de creatina por dia e treinar claro eles fizeram treinamento específico os caras são cientistas eles fizeram o melhor treinamento pra hipertrofia que podia ter e esses caras altamente treinados ganharam 600 gramas de massa magra por semana isso é você ganhar quase 2,5 kg de músculo por mês mas claro lembrando são indivíduos altamente treinados e lembrando também essa é a média teve cara que ganhou ali só 400 gramas por semana só e teve cara que ganhou 900 gramas por semana esse estudo foi tão interessante que até apareceu gente falando pô não isso é impossível porque desse jeito que você está falando esses suplementos o pesquisador está errado porque se for assim esses suplementos são melhores que anabolizante não cara anabolizante coloca bem mais músculo por semana bem mais não é comparável só que claro tirando aí anabolizantes eu diria que 0,6 kg por semana é uma coisa boa bem boa quer saber imagina que você é um dos caras que teve o pior desempenho lá você ganhou só 400 gramas de músculo por semana isso significa que daqui uns 6 meses meio ano você vai estar com 10 kg a mais praticamente de músculo isso é bastante coisa imagina o seu shape atual só que com 10 kg a mais de músculo mas enfim eu não vou atribuir isso tudo só ao suplemento porque como eu falei o treino que você faz também é muito importante então você tem que saber direitinho fazer o treino de hipertrofia se você tomar esse mesmo suplemento e ficar fazendo treino de powerlifter você vai ganhar massa magra também vai ser bem menos só que você vai ganhar muito mais força mas enfim é isso eu abordei vários suplementos aqui eu espero ter conseguido explicar tudo de uma forma simples se tiver ficado qualquer dúvida qualquer discordância se vocês quiserem me xingar provavelmente vai ter um espaço aí um comentário de alguma coisa se não tiver eu te convido a vir no meu canal do telegram vigor hiperbóreo pode vir e me xingar à vontade eu estou aberto se você tiver interesse em mais conteúdos como esse tem o canal no youtube também que é também vigor hiperbóreo os assuntos são sempre relacionados à saúde de alguma forma seja de forma mais nutricional seja mais a ver com medicina ou até a mente humana e é isso aí muito obrigado aqui encerramos o episódio de top 10 suplementos para ganho de massa magra eu não sei se o nome vai ser esse mas até mais e fiquem com deus e aí e aí e aí